Você conhece alguém com alucinações, com ideias ou pensamentos que ninguém concorda chamados de delírios? Isso pode ser esquizofrenia. O que você quer viver, a vida de salteira? Eu te solteiro e vim contigo, mas pago. Viu? Viu? Não se interessa a não vandeira, pode ficar sofrenia, quero doديão canal. Viu e o que é? Veja, vai soleira! Vai soleira! Vou te eluar! Vuiar o nosso, canto! Viu, viu, viu! Viu a nossa, né? Viu, 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 viu! Viu, 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 viu. Viu, viu, ii, viu! Viu, viu, viu! Viu, 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 viu! Tchau, tchau.